E nem vai subir Vai lá, pardão Vai lá, pardão, filmar o senhor, hein Vai lá, tem Castro, peraí, vai Vamos lá, vamos Fogu o quê? Bora, Castro Bora, Castro Pode vir, pardão Tá com sujeira o carburador, né Vem, pardão Pode ir Cheia, não vai também Ah, Castro, Castro Oh, eu tô curando Tem que ir real Tá tudo sério, tá? Tá tudo sério Por lá, sobe ou não? Por lá, só Tá tudo sério Tá tudo sério Show, top Pardão Pardão 5 Não, 50